Música 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 Chegamos ao carnaval A gente já está contratado para fazer cinco carnaval Assim ó Música 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 Se eu quero desjar a tua boca Tovar meu ceira Na tua boca Se vos tem mais Na tua boca E tem mais Solidade 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 A sua boca Amém Transcrição e Legendas por Quintena Coelho